Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. E hoje nós vamos ver o mais novíssimo trailer de Vingadores. Pra deixar vocês bastante ansiosos e aguardando. Prevenda já tá aí, né? Complicado, hein? Vamos tentar assistir correndo, porque a aula deve dar luz agora no final de abril já, o início de maio. Então a gente tem que ir, a gente tem que ir bem no início, que eu vou estar. Por conta dessa criaturinha aqui, a gente foi assistir Vingadores 3, né? É, bem, bem depois. Esse ano? Foi, depois todo mundo já assistiu, já tinha saído um monte de spoiler. Agora vamos lá pro trailer. Play! Só por isso, talvez, não sei. Não matou todos, só a metade. Foi justo, foi justo, deixou outra metade, não é? Eita, o homem de ferro ali, ó. É o último filme, é? Do Chris Evans, como o Capitão América? É, é, é. Homem-Formiga! Save us, no salve, por favor. Ah, muito rápido, só pra ficar com gostinho de... Corra pro cinema. Gente, vai... Não foi um trailer isso, né? Isso foi um... Foi um... É, toma uma boquinha. Mas assim, uma coisa que mostrou que eu fiquei ansioso, que eu não sabia que ia ter, era uma luta justa mesmo entre Vingadores e Thanos de novo, né? Pelo visto, vai ter um humano a mana ali, né? Que não é tão humano a mana. Outra coisa que eu também fiquei assim, porque até então, o homem de ferro tava vagando no espaço, né? Já tá aí. Mas ele estava no espaço. Ah é, mas ele apareceu na Terra. Pois é, porque, tipo... Como é que tava sem chance de voltar? Já é um spoiler. Ou ele com a armadura. Não, mostrou ele. Mostrou o... Mostrou, mostrou ele sem a armadura. Então, trailer com spoiler. Eu acho pára. Tem que analisar esse tipo de trailer, você tem que assistir umas 5, 6 vezes, vivendo e pausando. A gente não, a gente aqui só vê de uma vez. Depois a gente vai ver de novo, vai... Depois a gente vê de novo, vê de novo, vê de novo. Que é o que eu tô fazendo aqui agora. Eu não vi, eu não lembro, eu não lembro de ter visto uma série aqui. Ah, é ele com o Chris Evans. É verdade, mostrou ele com o Chris Evans. Apreta na mão. É. É um mega spoiler. Mas é que a gente não imaginava que ele ia morrendo no espaço. Pois é, não. Não iam matar, não iam matar o Homem de Ferro. Mas eu fiquei assim, ele vai ficar muito tempo... Sei lá, véi. Mas eu quero ver como é que ele conseguiu escapar. Também. E eu quero ver como é que ele voltou pro espaço pra poder enfrentar o Thanos. Que aí parece que eles estão no espaço de novo. Não, é a Terra toda destruída. Eu tô na Terra toda destruída enfrentando o Thanos de novo. Então o Thanos criou pra terra. Não tô entendendo nada. O que importa é filmou de 3 horas de novo, com certeza, né? Contagem regressiva. Não, já tá chegando a hora. Se você tem um ingresso de pré-venda, entre em contato no nosso e-mail que estamos precisando. Porque a gente tentou comprar, não conseguimos. E até a próxima. Não, 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 não. Vai fazer uma campanha pra gente ir na pré-venda. Sério, porque eu tô com muito... Pré-venda não, pré-estreia. Pré-estreia. Porque eu tô com muito medo de ganhar. E não poder ir. Aí já é. Então, bora lá no Twitter do Kel, que vai marcar a Marvel, vai marcar todo mundo. E vocês vão lá retweetar, por favor. Não, ah não. Tchau, tchau. Tchau.